e aí galera que me fala é o cacique seja todos bem vindo a mais um vídeo no canal esse vídeo eu tô aqui pra explicar um pouco pra vocês do sorteio e infelizmente não consegui fazer esse sorteio era porque tive muitos problemas aqui e aqui galera esse aqui é o gamepad que votar soltando pra vocês aqui ó aqui na caixinha você já viu aí eu já mostrei pra vocês me pede esse bichinho aqui é o meu galera mostrar pra vocês é o meu gamepad que é o r1 e aqui é o r1 cara de boa agora esse esse aqui é o que eu vou estar sentindo pra vocês a beleza então como ele já tá aqui embalado aqui embalado aqui de boa pode colocar aqui só o nome do outro tudo e o meu nome aqui que é o nome pra mim remetente e nome do destinatário beleza então como vai funcionar agora o sorteio né nós vamos ter algumas regras beleza é como vai funcionar eu tenho 3600 inscritos beleza então é mais esses 3600 e poucos inscritos galera nem todo mundo é acompanha o canal direitinho é tá aí engajado vendo todos os vídeos beleza e eu vou estar dando a oportunidade de ganhar esse gamepad apenas os inscritos é que acompanha o canal que curte os vídeos do cacique as gameplay as live e o seguinte é terça-feira galera hoje eu vou estar viajando mas terça-feira eu vou estar sorteando pra vocês esse gamepad mas como vai acontecer é pra participar desse sorteio somente as pessoas que curtirem esse vídeo dizer eu quero participar beleza não precisa colocar nenhum número beleza galera o que vai dar muito é vai até vai se vai tentar trabalhar pra caramba porque muitas pessoas vão colocar num números aleatórios entendeu então não precisa colocar número só diga assim eu quero participar eu quero participar do sorteio e pronto galera deixa o like isso eu quero participar do sorteio então não precisa deixar número só dizer eu quero participar e no dia do sorteio certo quando tiver numa live fazendo sorteio aquelas pessoas que não viu esse vídeo aqui também vão participar como se tiver na live na hora da live é e não tiver colocado o nome lá no nos comentários desse vídeo é vão participar eu vou coletar o nome certo e vou dar sequência de numeração se tiver vinte e vinte pessoas 30 eu vou dar sequência aqui por minha conta e vou sortear naquele aplicativo que eu falei que é o mão no saco beleza então vou colocar os números e o sortudo vai levar esse gamepad então galera não se esqueçam de curtir o vídeo deixar o comentário eu quero participar beleza para não ter nenhum problema ninguém ficar chateado é isso aí galera até terça-feira e boa sorte para todo mundo aí e falou